Quando na tua presença busco as respostas Teu amor a mim revelas Tu és tudo o que preciso Quanto mais te busco, mais te quero em mim Existir em ti para o teu louvor É o prazer que há em mim És beleza, fonte de inspiração Traz a todo salvação És o criador do mundo Teu é o meu amor És o criador do mundo Teu é o meu amor Eu te olho e tua luz resplandecente Não, não me deixas ser confundido Em meus nomes o amor A honra e o louvor são totalmente teus Existir em ti para o teu louvor É o prazer que há em mim És beleza, fonte de inspiração Traz a todo salvação És o criador do mundo Teu é o meu amor És o criador do mundo Teu é o meu amor Teu é o meu amor Teu é o meu amor És o criador do mundo Teu é o meu amor Teu é o meu amor Como Jesus mandou A como Ele te amou Perdoou por viver Seguindo os passos seus Todos os diabos A como Ele te amou